Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7 days to die, continuando a nossa série de ar, e aí vamos pegar umas pedras aí ó, pra fazer uns cobblestone, pra gente fechar aquela parte de baixo onde os zumbis estão escavando a nossa base freneticamente, eita lelê, deixa eu pegar essa pedra aqui também ó, é bom que esse meu nível aqui eu tô rachando as pedras aqui, que ó, o cara racha pedras, que é uma habilidade que vocês não tem tamanho. Pera, eu quero terminar essa base decentemente, pra logo iniciar a terceira temporada, que daí a gente vai atrás de loot aí, valendo. Lembrando que eu fui atrás de loot aí, na live aí, a gente conseguiu umas coisas bem legais, eu já tô armadurado agora, então vai me impedir de morrer tão fácil, porque só fazer a armadura agora de iron, que eu acho que é a mais complicada. Aprendi a fazer o líder, que era também ruim. Beleza gente, olha aí ó, pedra pra que te quero. Vem muita pedra aqui gente. Vamos subir rumo a nossa base. Lembra que tinha passado uma horda a última noite? Deixei eles meio distante, porque senão o bagulho ia complicar né gente. Nossa, a gente tem que fechar esse aqui principalmente gente. É muito difícil deles quebrar esses muretos aqui. É muito difícil deles quebrar. Olha aqui, já fiz um buraco enorme aqui, que vai ser louco demais. Eu tô pensando em fazer uma armadilha talvez. Fazer uma armadilha pra eles, um quadradão cheio de espeto, que eu vou levar uma piscina pra eles. Quando eles virem me zoar eu vou ficar aqui no meio. Olha. Aí ó, que beleza. É muita... Preciso muito dar esse barrinho aqui pra fazer os nossos cobblestone. 496 gente, é bastante. Esse aqui pega muito, porque eu tenho aqui já nível máximo em construção. Então eu sou o mestre das construções. Belezinha gente, olha só. A gente já terminou isso daqui. Vou ter que fechar isso daqui. Ó, aqui eles quebraram eu acho. Mas é que não tava ainda com pedra. Vamos fechar isso aqui. Ali embaixo eu vou ter que botar os muros também. Olha só. Vou ter que colocar os espetinhos. Porque senão não vai adiantar. Então os caras vão zoar mesmo. Eles entram rasgando a base. Mas tá bacana. Sem horda hoje. Parece que vai ser um dia mais tranquilo. Logo, logo teremos outra live de 7Destudai gente. Tô com a pilha de jogar esse game aí bastante agora. Tá bem bacana aí as visualizações. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo a série. A série tá foda gente. Eu tô curtindo aí. A gente tá evoluindo legal. E cada vez melhorando mais. O nosso... Assumiu de residência. Olha só aí ó. Ah, caí no espeto. Estou sangrando. Estou sangrando. Ah, não acredito que eu não tenha nada. Bandagem. Fazer bandagem. 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 Não acredito nisso gente. Deixa eu tomar aqui um negocinho aqui. Deixa eu usar isso daqui. Então que eu tenho uma. Eu preciso fazer as bandagens. Tá sem bandagem. Não adianta nada. Assim não adianta. Olha só gente. Ali é o lugar que eu tenho que fechar. Vamos lá. Não. Hum. É isso. Bom, é isso daí. Vamos sair pegando os blocos. Não é aqui. 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 E aqui. E a gente fecha aqui. E a gente fecha. Eles não podem entrar por baixo gente. Eles não podem. Estou pensando em até botar uns blocos de madeira aqui embaixo. Que é mais útil. Vamos ver se eu tenho alguns blocos de madeira. Deixei lá dentro meus blocos de madeira. Olha só. Beleza. Eu pego de volta aqui o meu bloco. É ó. Ficou esse espinho voando. Que não é legal. Espinho voando não é bonito não. Vamos deixar. Opa. Vamos deixar voando aqui. Vamos deixar voando. Vamos ver o que acontece aqui. Quando ele cair. Ele vai cair lá embaixo. Esse é o problema. Por enquanto eu vou deixar assim. Ai, ai, ai. Abel. Ai, ai, ai. Abelão. Tem só um lado então. Aqui tá. É que na verdade. Esse buraco aqui não foi bom. Esse buraco. Eles estão. Olha só, gente. Opa. Aqui tem que fazer. Tem que tirar esse aqui. Rapaz. Tá anoitecendo já. Aqui é outro lugar que eu vou ter que fechar. Esse buraco tá fazendo eles virem por cima. De repente eu vou ter que realmente tirar esse buraco. Pra fechar aquela mureta. Caraca, gente. Sério, então. Opa. Todo dia e 10 minutinhos. Bacana demais. É curto, eu sei, gente. Mas é bom que todo dia vocês vêm aqui. Dá uma olhada. Ver o que o Abel tá fazendo. Como é que tá a basezinha. Estão acompanhando quase que integralmente a evolução da base. É que aqui eu não fiz a mureta ainda, né, gente. Então a mureta que vai dar o grande diferencial. O grande diferencial é a muretinha. A mureta caiu. A mureta caiu. O Abel não caiu. Ah, isso aqui que tá faltando aqui. Por isso que eles estão invadindo tão fácil. Vamos lá. Vai, Abelão. Tem que fechar isso daí. Aqui eu não fiz a valetinha, gente. É, desse lado faltou a valetinha. Então vai ter que ter mais ou menos aqui, ó. Eu nem vou cavar, eu acho, aqui, gente. Eu vou só fazer os espetos ali no meio. Vai, Abelão. Meu nível construção tá no top, gente. Ih, tá chegando 10 da noite. Nossa, Horda, gente. Tem vindo Horda lá. Fecha, Abel. Fecha, Abel. Fechou, fechou. Vamos ver se lá segura. Eu só vi a zumbizada correndo aí. Vamos fechar essas paredes aí. Eu só vi a zumbizada correndo na minha direção, galera. Eu acho que a partir da noite, 49, tem Horda todos os dias, se eu não me engano. Olha aí, a gente. Vamos reforçar já esse bloco aqui. Ó, Samara chamando mais Horda. Sai daí, Samara. Caraca, gente. Ó, tá quase fechado aqui. Não tem aquela lateral ali ainda aqui, não. Ó, Abelão fechando a casa insanamente aí. Vamos reforçando aí. Vamos reforçar. Ih, ó. Tão batendo em metal. Tão batendo em metal. Quasei que chegaram numa porta, alguma coisa assim. Essa, Mara, maldito. Acabou minha madeira. Acabou a madeira, gente. Vamos botar aqui o supply, então. Assim, aqui. Bala, ó. Bastante bala, gente. Bala é bom. Vamos botar aqui o que que vai? Vamos botar aqui. Não gosto desse barulho, não. Tá, se crash, não. Peraí, vamos ver aqui. Comida, galera. Granha de porco. Sandwiches véio. Isso aqui. É bom pra fazer depois as figuras. Essa comida. Olha. Tá bom, amareirinho. Tá bom, amareirinho. Muito bem aqui. Semente. Olha aí, ó. Tá mais iron aqui. Caraca, gente. Bastante coisa, ó. O que que eu tenho aqui? Fita. Finaça de couro, agora. Estão tentando subir lá em cima. Vamos fazer aqui o mix. Ah, acho que tá faltando pedra, né? Faltando pedra, gente. Caraca. Aqui eu vou fazer um buraco pra baixo. Vamos ver se é pra onde vai interligar pra outra base, lá. Espero achar algo, gente. Vou fazer essas ligações aí pro baixo daí. Agora é o rei da pedra. Vamos fazer o buraco aqui pra baixo. Ai, 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 ai. Passa a madrugada, passa a madrugada, passa a madrugada. Passa a madrugada. E vamos fechar isso aqui. Ah, isso aqui eu vou fechar aqui vai ser diferente. Isso aqui eu quero fechar com um bloco melhor, ó. Quero fechar com esses blocos aqui. Opa, não era isso, não. Ai, 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 ai. Deixa eu ir morrendo. Bom, gente, fica por aqui o vídeo de hoje. Já passamos aí dos nossos 10 minutinhos diários. Estamos aí melhorando a base, então, tentando trazer segurança pra gente poder ficar tranquilo. Mas tá difícil, né? Mais a gente coloca... Parece que mais os numbis nos atucaram. Mas é isso aí. Deixa aquele like. Valeu. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto